Como eu testo os notebooks em jogos? Fala pessoal, tudo bem? Me apresentando, meu nome é Otavino Júnior, sou especialista em TI e eu vou ensinar nesse vídeo para vocês como instalar o MSI Afterburner. Então se você já acompanha meu canal, deve ter visto algum vídeo que eu testo notebook com jogos, mostrando frames por segundo, o FPS e outros dados também e vou ensinar para vocês nesse vídeo a como testar do mesmo modo como eu faço. Primeira coisa, vocês vão ter que baixar o MSI Afterburner. Esse vídeo aqui, na verdade, eu vou ensinar a como instalar o MSI Afterburner. Esse link eu vou deixar na descrição para vocês, fiquem tranquilos quanto ao arquivo que vai ser baixado, que tudo é verificado por mim, antes de eu colocar aqui no YouTube ou então no meu site para vocês, ok? Só clicar aqui, Download MSI Afterburner. Esse arquivo vai estar compactado, vocês vão ter que abrir ele com descompactador. O meu aqui é o WinRar, ok? Caso vocês não consigam alguma coisa, pode deixar no comentário que eu auxilio vocês. Mas enfim, é só abrir o arquivo que está dentro dele, clicando duas vezes no caso, né? E vai começar a instalação. Aí vocês vão clicar aqui, ok, avançar, aceita o contrato, próximo, deixa do jeito que está, próximo, próximo de novo, instalar agora, né? Só aguardar um pouco. Agora aqui ele vai querer instalar o Riva Turner, eu já vou explicar o que é ele, o que ele tem que instalar também. Clique em OK, próximo, eu aceito aqui novamente, próximo, deixa do jeito que está, próximo, instalar. A instalação não é nada difícil, como vocês estão vendo, é bem simples. É mais a configuração mesmo que eu vou ensinar o passo a passo de como configurar o MSI Afterburner. Eu vou fazer as mesmas configurações que eu utilizo quando eu vou testar os notebooks aqui no canal, ok? Aqui ele pergunta se você quer ler, né? Vou colocar aqui não. Terminar. Aqui novamente eu vou desmarcar o Rediam, né? Que é o DM dele. Vou deixar aqui executar o MSI Afterburner. Terminar. Aqui nessa tela, se vocês tiverem um notebook somente com placa de vídeo integrada, ele vai aparecer tudo zerado. E quando você tiver um notebook ou computador que tiver uma placa de vídeo off-board, aí ele vai aparecer aqui um gráfico diferente, vou mostrar para vocês. E assim aparece se você tiver um notebook ou computador com placa de vídeo dedicado, no caso, ou um computador com placa de vídeo off-board, está vendo? Eu sugiro que vocês não mexam em nada que está aqui, ok? Essas configurações aqui vocês não vão mexer. Só vão clicar aqui nessa engrenagem aqui, ó. Aqui é configurações. O que vocês vão fazer agora, tá? Reparem aqui no menu geral que tem, ó. GP1. Ele mostra aqui que é o NVIDIA MX350 que eu estou utilizando. E o 2 da placa de vídeo integrada que é o IRC. O IRC-Z, né? Falando em português. Agora vocês vão aqui no guia monitoramento. Mas reparem a ordem que está aparecendo aqui, ok? Aqui em monitoramento ele vai aparecer várias coisas, tudo habilitado. Eu sugiro que vamos desmarcar tudo porque fica mais fácil de explicar para vocês o que vocês têm que habilitar ou desabilitar. Agora que vocês já desmarcaram tudo, vamos lá. Primeira coisa, marque aqui temperatura da GPU 1. Quem que é a GPU 1? Exatamente a placa de vídeo MX350. No meu caso aqui, tá? De vocês vai ser diferente. E a GPU 2, no meu caso aqui, é o IRC, né? O IRC-Z que fica exatamente no processador. Ela é integrada nele, né? Por isso que vocês veem aqui como temperatura da GPU 1 e não aparece temperatura da GPU 2. Porque seria a temperatura do processador. Entendeu? Aí depois eu vou colocar aqui, ó. Vou marcar também que eu quero o uso da GPU 1, né? Quanto que ela está sendo utilizada. E vou marcar também o uso da GPU 2 para ver se está sendo utilizado alguma coisa da placa de vídeo integrada. Só que é legal, pessoal, vocês marcarem aqui, ó. Deixa marcada essa informação, ó. Exibir informações na tela dos três, tá vendo? Só que é legal também vocês renomearem o sensor. Vocês vão entender que isso é importante. E vocês aqui vai estar desmarcado. Eu sugiro que vocês venham aqui a renomear o sensor. E coloca. No meu caso aqui, a minha MX350. Por isso eu vou renomear dessa forma. Vocês eu nomeei com a placa de vídeo de vocês aí. Depois aqui, ó. Deixa o renomeado mesmo nome. MX350, que é o uso da GPU 1, né? Na 2 eu vou colocar aqui, vou renomear, ó. Que é o IRC, né? O IDXE, ó. IDXE, ok? Vou dar um clicado aqui só para a gente continuar. Depois eu vou descer. Olha só. O que é o uso da VR1 da GPU 1? É a memória da placa de vídeo. No meu caso, a dedicada. Então eu vou marcar aqui, né? E vou deixar aqui, ó. Main MX350 renomeado. Para eu saber que a memória é utilizada da MX350. Entenderam? Vou deixar também exibir informações na tela. Senão ele não vai mostrar. Depois eu vou descer aqui também. Ó. O uso da GPU 2. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou marcar aqui. Vou renomear o gráfico, né? Renomear o sensor, perdão. Para o quê? Main XE. Só que na verdade aqui é a memória que está utilizando a minha memória RAM. Porque quando é a placa de vídeo integrada, vocês vão ver que ela vai utilizar a minha memória e vai também utilizar a memória RAM. Então o total de memória RAM utilizado, na verdade, é a soma da integrada com a sua memória RAM. E eu vou mostrar isso para vocês depois. Mas vamos lá. Aqui eu continuo. Frequência da placa de vídeo dedicada, que é a GPU 1. Interessante. Vou marcar também. Exibir informações na tela. Vou renomear o sensor para o mesmo nome, MX350. Ok? Calma que na hora que estiver rodando, vocês vão entender. Frequência aqui para mim não vai importar tanto da memória, né? Não vejo por quê, mas fica ao critério de vocês. Ok? Vou descer aqui. Está vendo aqui a temperatura da CPU 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso quer dizer o quê? Que são os núcleos. Mas eu não preciso saber de cada núcleo a temperatura. Então eu vou marcar só a temperatura da CPU, que é a do processador. Vou colocar exibir informações da tela. Aqui eu nem vou renomear o sensor. Vou deixar do jeito que está mesmo a CPU. Vou descendo também. O uso do processador. Quanto que está sendo utilizado no momento? Interessante, não é? Vou marcar também. Exibir informações na tela. Está vendo? Deixa eu dar mais um aplicar aqui para não me perder. Novamente, a frequência dos núcleos. Não preciso saber. Eu quero saber só do geral. Então eu vou colocar aqui. E vou exibir informações na tela. Novamente, aplicar. O uso da RAM. A energia do processador. Legal saber também. Vou marcar aqui. E vou colocar aqui o uso da memória RAM. Eu quero saber quanto que a memória RAM também está sendo utilizada. Vou marcar. E vou marcar aqui. Está aqui tudo bem, né? E aplicar. E o principal taxa de quadros, que é o FPS. Vou marcar. Vou exibir informações na tela. E vou colocar aqui o renomear o sensor para FPS. Vou dar aplicar. Ok. Aqui eu já marquei tudo que eu vi que era importante para mim. Que geralmente é o que eu utilizo nos jogos. Mas vocês podem marcar outras coisas, por curiosidade. Caso queiram ver. Vou dar um ok aqui. A única coisa que eu sugiro que vocês não mexam nada aqui. Ok? Só aqui nas configurações que eu ensinei para vocês. Vou abrir agora um jogo. Vamos ver como que fica. Está vendo aqui que está muito pequeno? O que vocês vão fazer? Eu vou apertar a tecla Windows aqui, né? Para aparecer. Eu vou vir aqui do lado do relógio. E vou vir aqui, ó. Nesse ícone aqui que é o Rival Turner. Eu vou clicar uma vez nele. Aí está vendo aqui, ó. Vocês vão fazer exatamente isso. Não precisa aumentar tanto. Vou aumentar aqui, ó. Só fiz isso. Está vendo? Eu vou minimizar. Tem outras informações aqui que vocês podem fazer. Até mudar a cor lá que vocês viram. Que eu coloquei o sensor era verde. Mas vocês podem fazer várias alterações, ok? Eu quero mostrar só o básico mesmo nesse vídeo. Ó. Viu? Mudou o tamanho? Daí vejam aqui, ó. Agora tem aqui. Está em verde aqui. Está um pouquinho ruim de enxergar. Deixa eu mudar a cor. Só para que vocês vejam assim. Sim, não muda também. Vocês viram essa travadinha que deu? É porque o notebook que eu estava utilizando para fazer a gravação não é um notebook gamer. Então, ele não suporta que eu entre no jogo e ao mesmo tempo grave a tela. Então, continuando aqui do meu computador para explicar para vocês. Aqui vocês veem em cima a MX350, que é a placa de vídeo dedicada, né? A temperatura dela, 67 graus. A porcentagem que ela está usando e a frequência de operação. Abaixo, a WaterSea, né? Ela está utilizando 88%. Mas por que ela está sendo utilizada? Se vocês forem jogar e tiver uma placa de vídeo dedicada, você vai ver que o uso dela fica muito pequeno, tá? Em questão ali de 10% para menos. Só que como eu estava gravando a minha tela e o programa utilizado no momento estava utilizando a placa de vídeo integrada, entendeu? Então, por isso que ela aparece aqui sendo utilizada. Mas, em outro momento, vocês vão ver que ela não é utilizada quase nada. Tudo bem? Depois aqui tem a memória utilizada na placa de vídeo dedicada, né? No momento que eu estou abrindo o jogo. Depois aqui a memória da placa de vídeo integrada. Lembrando que o uso dela, vocês têm que ver que ela usa a memória RAM do seu notebook ou do seu computador. Quando você tem uma placa de vídeo integrada, ok? A dedicada tem a memória dedicada dela. Agora, a integrada utiliza da memória RAM. Então, para saber o que está sendo utilizado no momento mesmo, vocês têm que comparar. Perdão, vocês têm que somar a memória que vocês vêm da integrada com a memória RAM. Entendeu? E depois aqui o CPU, né? A porcentagem que ele está sendo usado. Perdão, a porcentagem que está sendo usada aqui. E aqui nós temos a temperatura dele, né? E aqui a frequência de operação e a energia do processador. E o principal aqui, o frames por segundo, né? E a memória RAM que eu já falei. Para vocês alterarem a cor aqui, do que aparece lá no jogo para vocês, vocês vão voltar em configurações. Vocês vão aqui em monitoramento, ok? Aí vocês vão aqui, exibir informações da tela. Vocês vão clicar nesses três pontinhos aqui. Aqui está vendo que é verde, no caso ali que vocês viram em X e tudo mais, né? Vocês vão clicar duas vezes aqui. E aqui vocês poderiam mudar a cor da forma que vocês quiserem, entendeu? Daí tipo, dar ok e aplicar ok, né? E depois aplicar. Feito isso, ele já vai mudar a cor lá dos sensores. Vocês podem alterar as outras cores também daqui do jeito que está, ok? Só uma dica para vocês. Caso vocês queiram testar o CS, vocês vão ter que abrir o CS. E para que apareçam esses medidores na tela com o CS, é necessário fazer uma configuração. Geralmente nos jogos já vai aparecer tudo, ok? Só o CS que precisa fazer isso ou algum outro jogo vai ter uma coisa diferente. Mas, enfim, vocês vão abrir aqui, né? Virem gerenciar aqui nas configurações, propriedades. Está vendo aqui opções de inicialização? Vocês vão clicar aqui, ó, e CTRL-V. Vou colocar essa... Oh, CTRL-V, perdão. Eu vou colocar esse código para vocês. Vocês podem copiar e colar. Vou deixar na descrição. Mas esse aqui, ó, ALON, UNDERLINE, tem que ser do jeitinho que está aqui, ó. Certo? Só fazer isso aqui e fechar. Na hora que você fez e fechou, ele já deixa salvo, ó. Está vendo? Já fica desse jeito. Se não fizer isso, não vai aparecer os medidores no CS. Nos outros jogos vai aparecer, ok? Pode ser que algum outro jogo tenha alguma coisa diferente, como eu já falei. Pessoal, é isso. Não é nada demais. O vídeo foi um pouquinho longo, mas eu quis explicar bem detalhado para vocês. Está certo? Se gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, dá dislike, né? Deixe seu comentário do que você achou. Se ficou alguma dúvida, fica à vontade para comentar aqui. E agradeço muito, se ainda não é inscrito, se inscrever no meu canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.